Seja bem-vindo à aula de número 12. Então, nessa aula, nós vamos fazer a explicação e resolução da atividade 16, página 14, do Caderno do Aluno, volume 3, do primeiro ano do ensino médio. Então, essa atividade, na aula anterior, foi passada como lição de casa. Então, para você que tentou fazer, essa aula vai ser uma aula de correção. Então, ele diz o seguinte, essa é uma questão tirada do Enem em 2016. Então, aqui a gente, como eu havia explicado na aula anterior, essa fórmula aqui não está correta. Então, essa fórmula aqui seria essa daqui, tt. Então, p de t é igual a 40 vezes 2 elevado a 3t. Em que t é o tempo em horas e o p de t é a população em milhares de bactérias. Então, ele diz o seguinte agora. Em relação à quantidade inicial de bactérias, qual será a população bacteriana após 3 minutos? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é converter esses minutos para horas. Então, 3 minutos equivale a quanto de hora? Então, é muito simples. Então, se 60 minutos é igual a 1 hora, então, 3 minutos é igual a x de horas. Então, multiplicação cruzada. Então, fica 60x igual a 3 vezes 1 é 3. Então, x vai ser igual a 30 por 60. 30 não, é 3 dividido por 60. Então, esse 60 aqui está multiplicando, eu passo para cá dividindo. Então, fica 3 dividido por 60. Dá para simplificar aqui por 3 e aqui por 3. Então, esse x aqui vai ser igual a 3 por 3 é 1. E 60 dividido por 3 vai dar o quê? 20. Por que 20? Porque 3 vezes 0 é 0. 3 vezes 2 é 6, que dá 60. Então, aqui vai ser 1 sobre 20. Então, esses 3 minutos equivale a 1 sobre 20 de horas. Então, vamos substituir na nossa fórmula. Então, fica 1 sobre 20 aqui igual a 40 vezes 2 elevado a 3 vezes 1 sobre 20. Então, para a gente facilitar a nossa fórmula. Vamos, então, utilizar uma calculadora, né? O que a gente sabe? Primeiro, se a gente dividir esse 3 por 20, quanto é que vai dar isso? Então, 3 dividido por 20 vai dar 0. Vírgula, aqui vai ter um 0. Então, aqui vai dar o quê? 30 por 20 vai dar 2, ou vai dar 1. 2 não, vai dar 1. Porque se fosse 2, daria 40, ele ia passar. Então, é 1. Então, 20 vezes 1 é 20, para 30 é 10. 10 por 20 não dá. Então, acrescenta o 0. Isso daqui vai ter quanto vai ser 5, porque 5 vezes 20 é 100, para 100 é 0. Então, aqui seria 0,15. Então, vamos colocar isso aqui como... Então, p de 1 sobre 20 é igual a 40 vezes 2 elevado a 0,15. Por que eu fiz assim? Porque para usar a calculadora é melhor utilizar desse jeito, com um número decimal. Então, vamos usar a calculadora para facilitar a nossa vida. Então, 2 elevado a 0,15. Isso vai dar 1,109. Vou arredondar até essa casa decimal aqui. Então, vou arredondar apenas para 3 casas decimais. Então, eu vou levar em consideração, aqui é um 5. Então, como é 5, eu vou manter 109. Se fosse 6, eu poderia ir para 110. Então, eu vou deixar 109 mesmo. Então, aqui vai ficar... Então, p de 1 sobre 20 é igual a 40 vezes 1,109. Então, eu faço isso daqui vezes 40. Então, vezes 40. Vai dar 40,38. Eu vou aproximar, então, para 40,38. Então, isso daqui vai ser igual a 40. Então, essa seria a resposta, 40,38, certo? A população de bactérias. Então, essa seria a resposta. Deixa eu só destacar a resposta, certo? Essa é a resposta dessa alternativa. Então, por hoje é só. Vou deixar para você a atividade 17 de acumulação de casa. Ele fala o seguinte. Alguns bens de uso pessoal, como automóvel e computador, perdem valor em função do tempo de uso, devido ao consequente desgaste ou mesmo por que se tornam obsoletos. Para determinar o valor de um veículo que foi comprado por 30.000, utiliza-se a fórmula VT igual a 30.000 vezes 2 elevado a menos 0,25T. E que a variável V, o valor do veículo depende de T, que indica o tempo em anos. Depois de quanto tempo o valor desse veículo será de 15.000? Então, ele quer saber o seguinte. Aqui, no caso, é diferente. Ele não quer saber o valor que vai ser pago, o valor que vai estar custando o veículo depois do tempo. Ele está fazendo o inverso. Ele está querendo saber quanto tempo vai ter passado para que o valor se torne 15.000. Então, aqui ele quer saber o T. Nos anteriores que a gente fez, ele queria sempre saber o que esses caras aqui, ou sempre o que estava aqui. Ele sempre dava esse T. Agora não. Agora ele te deu esse cara aqui e ele quer saber esse T, certo? Ele quer saber quanto é esse T. Então, o que é que você vai montar? Você vai montar lá 15.000 igual a tudo isso daqui, certo? E aí, você vai fazer a conta, esse 30.000 vai vir para o cabo, dividindo. E aí, depois você vai ter que manter, deixar eles na mesma base aqui, tentar deixar na mesma base, para que você possa desenvolver essa conta e achar esse valor de T, certo? Então, se você ficou com uma dúvida, poste nos comentários. Essa atividade fica como lição de casa, certo? Atividade 17, da página 14. Então, na próxima aula eu vou fazer a correção. Então, por hoje é só. E foi! Tchau! Tchau! Obrigado.